A gente vai falar sobre uma arte bem antiga, ó, bota antiga nisso, e que até hoje faz muito sucesso e traz grandes benefícios. É a capoeira, eu já falei com o Dodô aqui, é mestre de capoeira, mestre Dodô, conhece tudo. Em Arassatuba, há quem tenha encontrado nessa atividade muito aprendizado e também, não só isso, mas muito bem-estar. A Viviane vai contar pra gente. Vamos lá, Vivi! Você gosta de vir pra cá? Eu gosto, a capoeira é muito legal, nós aprendemos ginga, nós aprendemos muitas coisas. Nós estamos fazendo o birimbal, a cabaça do birimbal, nós aprendemos a fazer ponteira, chutes. E a capoeira é um lugar divertido de vir pra cá. A arte que Noemi tem o prazer de dizer que é apaixonada, chegou ao Brasil no século XVI, com os negros que foram trazidos da Angola para trabalhar nas labouras de cana-de-açúcar. A capoeira surgiu como uma defesa pessoal e era praticada em terreiros próximos às senzalas. Aqui no CAPS e Centro de Atenção Psicossocial Infantil de Arassatuba, a história da capoeira é levada muito a sério porque traz grandes benefícios às crianças. A terapia oferecida aqui no CAPS com a capoeira contribui muito na socialização das crianças, na expressão corporal, na expressão verbal, também o incentivo à atividade física, né? Isso contribui muito pra organizar todos os transtornos que alguns deles apresentam. O CAPS Zoom é um local que oferece, por meio de diversas atividades, atendimento psicossocial, inclusive para combater transtornos relacionados às drogas. Segundo o mestre de capoeira, as aulas envolvem toda a parte cultural dessa arte que mistura música e movimento. A gente trabalha todos os aspectos da capoeira, né? A questão histórica, a questão da musicalidade, a questão física. A gente trabalha também muito a questão manual, né? A confecção de instrumentos, já confeccionados instrumentos aqui com materiais alternativos. Hoje mesmo eles confeccionaram a própria cabaça com revista, né? Que é uma forma também de integrá-los a outros meios também. E trabalhar também a inteligência múltipla, inteligência corporal sinestésica. Então isso daí vai estar ajudando também a desenvolver nos outros grupos aqui do CAPS. Ensinar a história da capoeira é reforçar a valorização da vida e a importância de enfrentar os problemas sem sair do caminho do bem. Porque a capoeira, ela vem de um momento de marginalização, ela vem de um momento de discriminação e trabalhar dentro de um centro de atenção psicossocial, que muitas vezes tem essa visão um pouquinho deturpada do que é isso aqui, vem de encontro a tudo que o equipamento proporciona. A paixão por essa cultura e as boas lições, os alunos querem levar para toda a vida. Ele ensina a gente para falar baixo, quando não está longe, quando não está perto, não é necessário gritar, a respeitar, ter calma, não falar alto, a respeitar os mais velhos. A gente aprende a conviver. E daqui a pouquinho tem mais capoeira aqui na telinha do SBT Interior. Vamos conferir como a terceira idade consegue fazer essa atividade sem causar danos à saúde. Continuando com o nosso programa, depois de ver os benefícios da capoeira para as crianças com deficiência intelectual do CAPES de Arassatuba, nós descobrimos que ela ajuda também um outro grupo. Ajuda as crianças, que você viu, mas ajuda também os idosos. Isso mesmo, e de uma forma bem diferente. Vamos conferir. A capoeira, que desde que foi criada, faz tão bem para crianças e adultos, continua crescendo e ganhando diferentes formas no Brasil. E quem foi que disse que a terceira idade não pode fazer capoeira? Neste centro de recriação, as idosas desenvolvem essa arte dentro da piscina. Com a água, os impactos são menores e ninguém corre o risco de sair ferido. A capoeira dentro da água, principalmente para o público da melhor idade, ele acaba contribuindo de diversas formas. Aumento do equilíbrio, coordenação motor e principalmente a redução de impacto. Fazem os chutes tradicionais da capoeira, mas só de uma forma muito mais tranquila, porque não tem o impacto de estar fazendo no solo. Então, elas estão dentro da água, acaba contribuindo para que elas façam mais, mais fácil, né? Sem acabar percebendo, tendo aquele cansaço que teria uma atividade no solo mesmo. E acaba sendo mais prazeroso também a prática de exercício físico para elas dentro da água. Silvia não se arrepende de ter trazido a opção para a melhor idade. Por ser uma atividade muito, para o idoso, muito lúdica. Então, assim, é uma ginga muito boa, então tem criatividade dentro da água. Então, da aula convencional, do qual a gente já apresentava há 15 anos, essa novidade vem de encontro aos meus alunos poderem estar trabalhando toda uma ginga corporal sem atrito, sem impacto, que é dentro da água. O grupo aprovou a aula. E o gingado, mesmo que dentro da piscina, não pode parar. Você logo começou a capoeira, você já quis participar? Sim, sim, sempre. E de hidroginástica você tem quantos anos? 18 anos. Por que fazer hidroginástica? Porque é saúde, mas bem pra mim. E a capoeira veio trazer algo mais? Uma coisa diferente, né? Foi muito bom. O que você sente quando você está aí fazendo essa aula? Ah, eu fico muito feliz. Eu gosto muito. Eu já gosto de, em si mesmo, já balançar. A capoeira é muito bom. A aula em si, a semana inteira, é muito legal. Pra mim, está sendo boa. Eu tenho artrite, tenho artrose, então me ajuda muito. Muito mesmo. Então, já faz oito anos que eu estou aqui e não pretendo parar tão cedo. E olha quanta disposição por aqui. A piscina parece mais uma fonte da juventude. Quem entra, sai anos mais nova. Você já se imaginou fazendo capoeira alguma vez na vida? Nunca nem pensou pela minha cabeça. Foi uma coisa assim que, diferente, né? Então, nunca nem imaginava poder fazer. Tá gostei. Adorando. Tá muito boa. Diferente. Muito gostosa a aula. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.